Bom galerinha, vamos fazer então hoje o troféu diamantes. Pegue diamantes com suas ferramentas de ferro. O diamante é esse aqui, olha só, isso aqui é o diamante, certo? Vão precisar aí da picareta de ferro pra vocês estarem minerando ele. Minerando aqui uma quantidade certa de diamantes, vocês já vão estar coletando o troféu. Bom, aqui no Minecraft existem muitas cavernas super profundas, certo? E esses diamantes vocês só vão conseguir cavernas mais fundas, certo? Nas camadas mais fundas das cavernas. Então eu vou cair numa aqui, certo? Olha só, eu tô numa caverna aqui, gigantesca essa caverna aqui. E aqui vocês vão poder encontrar os diamantes. O diamante é um item muito difícil de ser encontrado, certo? Então vocês vão precisar minerar muito. E aí quando vocês minerarem, vocês vão estar utilizando a picareta de ferro pra estar minerando. E dessa forma, minerando uma quantidade de diamante, vocês vão estar aí completando o troféu, certo? Vocês vão encontrar dois tipos de blocos de diamantes. Esse aqui, que é o bloco mais fácil de ser encontrado. E tem esse aqui também, que já é um pouco mais difícil de ser encontrado, certo? Mas eles vão aí dropar os mesmos diamantes. É tudo a mesma coisa, certo? Se eu te ajudei, deixa um like aí e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.